Eu vou morrer no lugar de vocês, ao invés de vocês, ao invés de eu matar vocês, vocês vão me matar, eu vou morrer no lugar de vocês, isso foi demais, aí Deus estava revelando o plano da salvação, você viu que coisa extraordinária, e foi justamente ali, quando Deus matou um cordeirinho, pegou a pele do cordeiro, e fez uma roupa para Adão, e uma roupa para Eva, porque os dois quando pecaram, e ficaram nus, eles fizeram roupas de folhas e árvore, Deus falou assim, que ridículo isso, tira essa roupa, eu vou dar roupa digna para vocês, e deu roupa de cordeiro para os dois, gente, vamos fazer aqui, abrir um parênteses, você sabe quanto custa para comprar um vestido de pele de cordeiro, ou um blazer de pele de cordeiro, é um negócio caríssimo, E por que Deus fez roupa para Adão e Eva de pele de cordeiro? Porque aquilo ali era um recado, Deus estava dizendo assim, a salvação de vocês, está no cordeiro, o plano da salvação está no cordeiro, o cordeiro representa a mim, um dia eu vou morrer no lugar de vocês, como esse cordeiro, Então o cordeirinho que foi morto, já era uma mensagem, já era um estudo bíblico, primeiro estudo bíblico, que Deus estava dando para Adão e Eva, Aí o diabo foi derrotado, amém irmãos? Amém. Ali já foi derrotado, já lembram aquele texto que fala assim, que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Sim. Desde a fundação do mundo? É isso aí. Ou seja, antes da cruz, o plano da salvação já estava traçado. Aí, Deus fala, eu vou morrer no lugar de vocês. Eu acho isso, gente, extraordinário. Imagina você, um filho que você tem, ou uma filha, que se rebela, que se torna uma pessoa muito rebelde, e apronta, e vai para a droga, vai para não sei para onde, e se envolve com corrupção, se envolve com um monte de coisa errada e tal, e um dia a polícia pega e prende, e essa pessoa, que é seu filho, ou que é sua filha, é condenada à morte, pena de morte. E aí você chega para as autoridades e diz assim, eu sou o pai, ou eu sou a mãe, e eu vim aqui para morrer no lugar do meu filho. Liberta meu filho, ou liberta minha filha, e eu quero que vocês me matem no lugar dela, ou no lugar dele. É um negócio assim, inexplicável, é uma tremenda demonstração de amor, é ou não é verdade? E foi isso que Deus fez. Aí, a partir desse momento, toda criança que nascia, Adão e Eva pensavam que era o Salvador. Quando nasceu o primeiro filho do casal, eles pensavam, esse aí deve ser o Messias, mas não era. E o tempo passou, e os anos passaram, e depois de muitos anos, Jesus veio a esse mundo. Como diz Gálatas 4, verso 4, diz que na plenitude dos tempos, ou seja, de acordo com a lei, com a profecia, Jesus veio e nasceu de mulher, nasceu de Maria. Quando Jesus nasceu da Virgem Maria, era o cumprimento da promessa lá do Jardim do Éden. Quando Jesus nasceu de Maria, era o cumprimento da profecia de Isaías 7, 14, Isaías 9, 6, era o cumprimento de Salmo 22, era o cumprimento de Isaías 53, era o cumprimento da profecia bíblica. Jesus veio e nasceu de Maria. Agora, Jesus nasceu de Maria, sabe por quê? Porque Jesus se tornou um de nós, Emmanuel, Deus conosco. Entenda uma coisa, quando Jesus nasceu de Maria, Jesus já existia antes, ele é Deus. Entende, irmãos? Ele é Deus. E foi ele quem escolheu Maria para ser a sua mãe aqui na Terra. É impressionante isso, né? Ou seja, Deus, Deus, escolheu Maria para nascer aqui através dela. Isso é um mistério. Então, se Jesus foi quem escolheu Maria para ser a sua mãe, eu pergunto. Maria é mãe de Jesus ou Jesus é pai de Maria? Os dois. Os dois. Claro que, do ponto de vista de criação e tudo, Jesus é o pai de Maria, porque Jesus é Deus. Mas, segundo a carne, humanamente falando, quando Jesus veio aqui, ele veio através de Maria. Mas o que que Maria fez para Jesus nascer? Ela teve uma relação com o marido dela para Jesus nascer? Não. Ela fez alguma coisa, uma inseminação, um tratamento para ficar grávida e nascer Jesus? Também não. O que que Maria fez? Nada. Maria não fez nada. Quem foi que colocou Jesus no ventre dela? O Espírito Santo. Quem fez toda a obra? O Espírito Santo. E o que que Maria fez? Nada. Apenas aceitou. Eu pergunto. E o que que você pode fazer para ser salvo? Nada. Somente aceitar. Quando eu falo fazer nada, é de obras. É de você falar assim, não, para eu ser salvo eu tenho que andar de joelho daqui até o centro da cidade. Não. Para eu ser salvo eu tenho que dar um milhão de dólares para a igreja. Não. Para eu ser salvo eu tenho que cortar o cabelo desse jeito aqui. Não. Para você ser salvo, você não pode fazer nada. Porque se você pudesse fazer alguma coisa para ser salvo, Jesus não precisaria morrer por você. Você faria e listo. E ponto final. Então o que que Maria fez? Nada. Ela aceitou. Apenas aceitou. E o que que nós temos que fazer essa noite? Aceitar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Solta o freio de mão. Amém, irmãos? Amém. Amém. É isso aí. Então Maria foi o instrumento de Deus para Jesus nascer. Aí Jesus nasceu. Pode ficar à vontade. Aí Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, escuta isso, gente. Quando Jesus nasceu, ele tinha mais ou menos dois anos de idade. Aí vem Herodes e manda matar as crianças do sexo masculino de dois anos para baixo. A intenção era matar quem? Jesus. Jesus. Quem estava por trás de Herodes para fazer isso? O satanás. O inimigo queria que Jesus morresse quando Jesus era uma criança. Ele queria interromper o plano da salvação. Mas não conseguiu. Deus protegeu Jesus. Amém? Amém. Aí Jesus cresceu. E um dia Jesus foi até o Rio Jordão. E falou, João Batista. João Batista. Quero ser batizado. O que me chama a atenção é que não foi João Batista que fez um apelo para Jesus. Jesus se batizar. Foi Jesus que pediu o batismo. E eu gostaria muito que você pedisse o batismo. Amém. Amém. Não espere que alguém se implore por você. Implore. Pelo amor de Deus, se batiza. Não espere isso não, rapaz. Procura o pastor. O Marcos está aqui. O pastor. Vai lá e fala. Pastor, o senhor pode me batizar? Pastor. Ora, hoje quando eu cheguei aqui, uma pessoa já me procurou e falou assim. Escuta, podem me batizar? Aqui. Aí o pastor Marcos já conhecia, comentei com ele e ele já sabe do assunto. Então veja. Jesus foi lá e falou assim. João Batista, me batiza. Bom, aí Jesus foi batizado. Quando Jesus foi batizado, ele começou o ministério dele. O ministério dele começou quando ele foi batizado. E aí, após o batismo, Jesus foi para o deserto ficar em jejum 40 dias e 40?